Hoje vamos trincar, definir o peitoral, dar aquele volume, mas o principal é tirar aquela gordura que nós temos geralmente aqui no peito, né? Pra deixar ele trincado e fibrado, certo? Vamos precisar apenas de um par de halteres, ou seja, se você fizer em casa ou na academia vai dar na mesma, ou seja, não tem desculpa pra fazer. Vambora? Então vambora! Bem pessoal, os exercícios podem serem feitos aí, ó, com esse halter bolinha que a gente chama, né? Não vai ter problema nenhum fazer com ele, mas eu vou fazer com esse daqui. Geralmente quem fizer em casa, quem tem esse aí, pode fazer também. Na academia tem outros diferentes, mas não importa o modelo, vai dar pra você fazer tranquilamente. Vamos lá! Eu vou fazer dois exercícios. O primeiro vai ser uma flexão de braços bem devagar nos halteres, certo? Quatro, seis ou oito repetições, nada mais do que isso. Se você manter aí entre o quatro e o seis repetições, vai ser melhor, tá? Eu vou fazer quatro repetições aqui, tá? Não vou fazer nem seis nem oito. Vou fazer quatro repetições bem devagar pra vocês verem. Quando sair daqui, eu vou acelerar meu chão, certo? Então veja aí a combinação. Então, ó, vocês vão fazer isso aqui, afastar um do outro. Você vai fazer quatro repetições, descer bem devagar, soltando o guarda na descida, mantém o abdômen contraído. Um. Vai lá embaixo mesmo, ó. Dois. Controla a descida. Três. E... Quatro. Terminou a quarta? Você vai colocar lá pra baixo. Vai fazer o quê? Acelerar no chão agora, ó. Bem curtinho. Não sobe muito, não desce muito, ó. Bem aqui, bem no meio, ó. E aí você faz o máximo que você conseguir quando estiver com a mão no chão, certo? Quantas séries eu devo fazer? Se você quiser fazer só esse aqui no dia de peito, pode fazer também, tá? Então você vai fazer de quatro a seis séries desses movimentos aqui, certo? Então, façam, galera. Você vai ver, tá destruindo essas gorduras e fibrando o nosso peito, tá? Você que acha que é ginecomastia ou é uma falta de treino específico pra peito, é esse estímulo aqui que você tem que dar, certo? Então inscreva-se no canal, dá aquele like, coloca aqui embaixo que tipo de vídeo você quer que eu passe aqui pra você, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho